Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE. Você acompanha agora as informações desta segunda-feira, 27 de abril. Foram confirmadas mais quatro mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul apenas na manhã de hoje, duas em Porto Alegre e outras duas em Passo Fundo, as cidades mais atingidas no Estado pelo Covid-19. Na capital, os casos foram de um homem de 75 anos que estava internado no Hospital Moinhos de Vento e outro de 86 no Hospital Porto Alegre. Já em Passo Fundo, faleceram um homem de 65 anos e uma mulher de 70. Ambos estavam no Hospital de Clínicas da cidade. Com isso, são 42 óbitos no Estado. No final de semana, haviam sido registradas mortes em Gravataí, Venâncio Aires e, novamente, Porto Alegre e Passo Fundo. O total de casos confirmados no Rio Grande do Sul, chega a 1.228. Passo Fundo, no norte do Estado, já contabiliza 11 mortes, sendo nove de moradores do município. Dois focos de contaminação foram identificados na cidade. No Lar de Idosos Nossa Senhora da Luz, dos 48 residentes, 17 apresentaram diagnóstico positivo e um inconclusivo. A casa está sob isolamento global. E o outro local que apresentou surto foi o frigorífico da JBS. A unidade foi interditada. Por lá, 19 trabalhadores testaram positivo para a doença. Aqui em Porto Alegre, a semana começou com o céu mais nublado, diferente dos outros dias. Mas será que continua assim? E no resto do Estado, como fica o tempo? É o que você confere agora na previsão. A segunda-feira terá mais nuvens do que sol no Rio Grande do Sul. O dia será de nebulosidade e podem ocorrer chuvas em várias regiões. No sul, as pancadas devem ser mais fortes e podem até ocorrer granizo e ventos fortes. No noroeste, ainda faz calor, mas em outras áreas, a temperatura será amena, sem grandes variações. Em Porto Alegre, o dia será nublado e pode chover fraco. Os termômetros marcam entre 20 e 24 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima foi de 18 graus e a máxima chega aos 24. Na fronteira oeste, em Santiago, a variação será entre 18 e 25 graus. No nosso giro de depoimentos, hoje nós vamos até Natal, no Rio Grande do Norte. A jornalista Ana Fortunato nos conta como está a situação no Estado. Lá, a governadora Fátima Bezerra editou um decreto que prevê multas para quem descumprir as medidas de isolamento social. O Rio Grande do Norte apresenta 516 casos confirmados do coronavírus, são 24 mortes em decorrência da doença e, no total de todo o Estado, apenas 47% da população está cumprindo o isolamento social. De acordo com o secretário de Saúde, Adjunto Petrônio Spinelli, esse número é insuficiente, pois ele deveria ser de 60%. Dos nossos 167 municípios, 147 já têm casos suspeitos da doença ou algo relativo a ela. O Portugal está começando a cansar de ficar em casa e está, digamos assim, arrumando um motivo para sair, nem que seja para ir ao supermercado ou para ir em uma farmácia. Na minha casa somos, eu e minha mãe e nós duas somos grupo de risco, então tudo que entra aqui é higienizado com álcool em gel, com água sanitária, com sabão e a gente faz um apelo para que todo mundo permaneça em casa. Aqui a governadora do Estado, ela baixou um decreto que pretende multar pessoas que estejam descumprindo as medidas de isolamento social, não só pessoa física, como também pessoa jurídica. E o valor vai de R$ 5 mil para pessoa física até R$ 50 mil para pessoa jurídica. Neste final de semana já foi registrado um caso de descumprimento, uma grande loja de departamentos foi autuada e o representante foi levado à delegacia de plantão. A ajuda das universidades no diagnóstico do coronavírus tem se mostrado fundamental. É o que mostra, por exemplo, uma iniciativa, um trabalho voluntário de estudantes e servidores da Federal de Santa Maria em Palmeira das Missões. Os testes para detecção do coronavírus iniciaram na semana passada. A ideia é atender a população do município e também das cidades vizinhas. Os laboratórios do campus foram readequados para que possam atender a demanda de testes e as normas de segurança da OMS. Os insumos adquiridos pela universidade, graças a parcerias com o município e de doações da comunidade, é suficiente para a realização de 2 mil testes. Até o momento foram realizados cerca de 10 testes, felizmente nenhum deles foi positivo. Estamos trabalhando para dar um suporte adequado aos profissionais da saúde e que eles possam trabalhar com segurança e também aos nossos dirigentes para que eles possam tomar decisões baseadas em evidências. A pandemia tem gerado dificuldades da periferia de Porto Alegre no acesso à rede de assistência social. A Fernanda Bastos conversou com a Cris Medeiros, conselheira tutelar que atua na região leste aqui da capital. Ela falou sobre as iniciativas que estão sendo tomadas para que as famílias permaneçam em casa e para que não faltem mantimentos. A gente fala muito das vilas, como a gente se refere a esses bairros. Como é que está a mobilização para enfrentar esse vírus, o coronavírus, a Covid-19? A verdade é que se não fossem os movimentos sociais que estão organizados, que estão atuando nas periferias, a população estaria absolutamente desassistida, tá? Eu recebo a todo momento mensagens de pessoas que afirmam enfrentar muita dificuldade para conseguir contato com o Crass. Eu acabo sendo uma ponte, né? Porque daí eu tenho contato do Crass, eu tenho contato direto com as técnicas e daí faço esse contato, pergunto como é esse acolhimento, como esse acolhimento está sendo dado. Passo para as técnicas que a população reclama muito da dificuldade de acesso ao serviço, tanto por telefone quanto pessoalmente, porque os Crass em Porto Alegre, eles estão funcionando com portas fechadas, né? É feito uma triagem por telefone e, dependendo da situação, eles fazem um atendimento no local, né? A grande necessidade é alimentação, né? Então, tem várias campanhas acontecendo que estão alcançando, então, para essas famílias, né? As cestas básicas, prioritariamente, e produtos de higiene e produtos de limpeza. Quem quiser ajudar, né? Onde é que pode oferecer ajuda, né? Sim, então, a gente tem aqui na região leste vários coletivos, né? Que estão atuando nas micro-regiões. Região leste, aqui nós temos três ou quatro bairros que, onde estão localizadas comunidades bastante vulneráveis, né? Que é o Jardim Carvalho, o bairro Bom Jesus, Morro Santana e Vila Jardim. Tem, né? Comunidades dentro desses bairros sem, inclusive, infraestrutura básica, né? Sem água, sem luz, né? Sem terrenos regularizados, enfim. E a gente, então, nas micro-regiões tem vários coletivos e o que que tá acontecendo, né? A gente tá, a gente tenta minimamente se comunicar, né? Pra ver, por exemplo, aqui no bairro Bom Jesus, né? Nós temos aqui quatro coletivos, tá? Então, a gente, inclusive, já apresentou um projeto pra um edital, não saiu resposta ainda. Aqui na região leste, a gente também teve uma iniciativa. A gente consegue o carro, um carro-som emprestado com o sindicato dos municipários. E aí eu fiz um áudio, né? Passando informações básicas sobre prevenção, sobre os cuidados, né? Pedindo pras pessoas que podem ficar em casa, que fiquem nas suas casas. E aí passamos com esse carro-som aqui pela região leste, né? Com esse áudio passando. Na primeira semana, a gente observou que realmente as pessoas estavam em casa. As pessoas, inclusive, quem saía, né? Na janela pra ver aquele carro passando, parabenizando a iniciativa, né? De estar levando informação pra dentro das periferias. A gente vê, sim, um aumento das pessoas nas ruas. Mas a gente continua com o trabalho de informação. E em relação aos produtos, né? Que a gente alcança pra essas famílias, cestas básicas, produtos de higiene, de limpeza. A gente sempre fala. Esse auxílio, ele está sendo disponibilizado pras famílias, esperando que essas pessoas fiquem em casa, né? A gente tem uma iniciativa bem interessante também, que é o Mapa, né? Corona nas Periferias. Que é um projeto, né? Uma iniciativa aí do Instituto Marielle Franco, com outras entidades. Qual a expectativa com relação ao poder desse mapa aí, de dar visibilidade, então, para as ações em vários lugares do país, né? Um mapa que é nacional, para dar visibilidade justamente às ações contra o avanço, a progressão do coronavírus nas regiões periféricas em todo o Brasil. E, logicamente, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está conhecido nele. Sim, isso dá visibilidade, inclusive, para a resiliência das periferias, né? Para o funcionamento, para a dinâmica das periferias, né? De como a gente responde às situações adversas, dando o nosso jeito na nossa região, né? Com as nossas comunidades. E daí a importância dessa visibilidade, né? Porque os parceiros que estão fora daqui, as pessoas que têm grana, que têm recursos, e não só grana, né? A gente tem profissionais que estão se doando também com o seu conhecimento, né? Com a sua habilidade técnica. Tem psicólogos oferecendo atendimento online gratuito, por exemplo. Tem assistentes sociais que estão auxiliando as pessoas, né? No acesso a esse cadastro do auxílio emergencial. Enfim, são várias maneiras, né? Das pessoas agregarem esses movimentos que estão acontecendo nas comunidades e que ficam, então, fortalecidos com essa visibilidade que essa iniciativa aí, né? Das periferias no mapa proporcionam para a gente. A gente sabe que tem muita notícia acontecendo todo dia e a gente vai seguir conversando, mas por hora eu queria agradecer muito a sua atenção aqui de conversar com a gente no Redação TVE. Eu que agradeço a sua oportunidade, muito obrigada. E a gente encerra esta edição com mais um caso de paciente recuperada. A Juscelene da Silva, que mora em Capão da Canoa, teve alta na última sexta-feira. Ela estava internada no Hospital Conceição desde o dia 9 de abril e recebeu aí os aplausos da equipe médica. Fique, então, com essa bela imagem de esperança. Outras informações você confere às seis e meia na segunda edição do Redação TVE. E nós voltamos amanhã às quinze para as duas da tarde. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. Qual foi o pior momento durante esse período? Qual foi o pior momento para ti? Foi quando eu recebi a notícia. Impacta mesmo. Por causa do lúpus, eu tenho problema de coração, então ali eu me vi morta. E hoje? Hoje eu estou aqui, vindo de maravilha. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa que eu quero fazer para eu chegar em casa? Vai ver meus filhos, meu neto. Mas não vai poder abraçar isso? Não. Mas só não te enxergar já está bom. Qual é a mensagem que tu manda para as pessoas? Se cuidem. De que forma? Tem uma carinha feita. Evitem estar perto. É sério. Deu pegar o teu telefone. Porque depois quem sofre é a gente aqui dentro. Sozinha, isolada, longe da família. Então não custa se cuidar um pouquinho. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.